Beleza galera, vou fechar o dia hoje aí, são 17 horas Estamos chegando aqui em Porto Malposto do Maracanã, São Luís do Maranhão Hoje dia 3 do 6 de 2015 Movimento muito grande aí, tá chovendo Já descarregamos a primeira entrega, amanhã é feriado, vamos fazer só a segunda entrega, só a sexta-feira É só um restinho que sobrou ali, mas hoje não adiantava nem pra lá que nem ia conseguir receber lá, né Só que os dois meninos aqui, os dois chapos aqui, descarregaram lá Até que não foi tão demorado, né O ruim é quando tem que subir a escada ou tem que atravessar o barracão inteiro dentro aí, é complicado Olha, o pessoal fica esperando o outro na chuva E aqui, né Já chama o canto lá pro fundo Os caminhões devem estar chegando aí, ó Aqui fora vai ser difícil achar o final Eu tenho que pagar mesmo Não pode estacionar, não pode Oi Não, não vou abastecer não É, eu quero saber onde é que tá pra parar aí, pra dormir Hã? E quanto que é lá? Não, mas eu não vou abastecer, né Quanto que é pra pagar lá? O dia Pra ficar até sexta-feira de manhã Aqui fora não tem nenhum lugar não, né Aqui fora não tem nenhum lugar não Eu dou um por fora aí pro guarda aí, pô Eu dou um por fora pro guarda Ó, vamos ver se acha um lugar aí pra, 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 ver se acha um lugar aí pro fora aí Não tem Não tem Fica lá naquela forma daquele Paginória, meu Fica lá, pessoal Olha lá, sabe, não tem estacionamento fechado lá não, velho? Não é Paginória? Não é fechado não, né Paginória? É Paginória? É Paginória? Paginória? É Não, mas aí eu abasteço lá, daí eu não pago igual aqui, ó Não, não paga não Ok Ela não paga muito não Mas sabe que tem estacionamento fechado lá? Tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Não é possível que não tenha guarda lá, né Tá muito longe daqui? Não Não Vamos lá, dá uma olhada lá Qualquer coisa eu volto aqui e pago aqui É Não pra lá mesmo, né É, não pra lá mesmo, né É, não pra lá mesmo, né É muito 28 horas a diária, velho, vai passar 3 dias aqui, né Amigo, velho Você tá louco? Hoje amanhecer Não, se a empresa pagasse, me lembra, a empresa não paga não, velho É Não, se a empresa pagasse, ficava aí, pô Agora eu vou tirar do meu bolso Eu vou lá, vou ver como é que é lá, se não tiver É, eu vou lá direitinho, se não der eu volto, né, velho Se não der, não der pra ficar Se não tiver segurança lá Aí eu volto pra cá Vou dar uma olhada lá como é que é Fica bem no meio dos outros, nem no meio, velho Fica bem no meio dos pessoal do lado da carreta, pronto É, um aqui fora Daqui a pouco eu tava da BR aqui que é um É, não, você não pode ficar marcando pra ali, né Marquinhos Se eu vou dormir mesmo, não vai pra lá, não tá mais lugar nenhum mesmo É, não Eu vou lá ver, né Vou falar pro cara arrumar um lugar de melhor lá, porque eu vou passecer lá Aí Dependendo lá não der muito certo eu volto pra cá E aqui é só lama aqui, ó Só lama lá dentro Barro que eu tinha ali, um barro Tem muito barro ali, né É A gente aguenta pra entrar dentro da caminha, tem que lavar os pé aí Vixe, marido Tem que ver a canela, não é a canela, lama aí, velho É Um atolado, um atoleiro E o cabra cobra 25 pontos aí, tem que estacionar o caminhão no barro Capaz do cabra ficar atolado lá, o caminhão aí tem que chamar um bicho Vocês não viram não, velho Vamos negociar lá com os homens lá, vamos ver se É triste rapaz, essas beiradas de cidade aí pra nós é muito complicado Eu quis dar uma propina pro guarda ali, eu não quis não, meu Deus tá louco Mas não vai nem embora É ali que eu preside não, né Vai pra frente 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 Tá morrendo de frio já, quarta condição Acostumado com o calor, rapaz Meu Deus do livro tá derretendo com aquilo calor Eu não sinto sem, sem um ar-condicionado não Muito quente Falta 28 graus ainda Cara, o trânsito aqui é tudo sem lei, né, cara Pessoal vai pra qualquer lado Entra de qualquer jeito Ninguém obedece sinalização nenhuma, rapaz Parece incrível, cara Parece aquele trânsito da Índia mesmo Vai pra cá, vai pra lá Ninguém respeita nada Rapaz, falta fiscalização e multa, né No lugar não tem fiscalização e multa Os caras não fazem salsueira, não É A igreja já tá aberta, o boteco lá também Olha lá, mas ele entra no boteco aqui na igreja Ele já tem um bebinho ali, ó Tomando uma lapadinha Esse cara vai parar aí, ó Ele vai entrar, o que diabos vai fazer? O que ele vai fazer? Ele me para no meio da pista Ele me para no meio da pista O cara fica só desfigando O cara fica só desfigando O cara fica só desfigando Por que ele parou ali no meio, velho? Ele vai entrar no boteco aqui na igreja Olha aí, cheirar a boca cheia desse aí com uma lapinha ali Olha aí, ó É, peraí Fala não, menino Aí esses caras que ficam marcando bobeira aí, ó Na verdade, essa daí é assaltado, não sabe por quê Não, porque o lugar é perigoso Mas aí, os caras ficam tudo parados aí Larga aí, fica andando nos cabareiros, nos botecos Aí é perigoso mesmo Depois da caixa, o senhor entra ali Esse aqui, né? É O senhor está olhando aí os coisinhos, né? O que tem aí, né? Esse aqui que é o grande É o grande É, é o maior do estril Puta de cor Olha aí que está o S10 Aqui, S10, abastece Aqui é o S10, aqui é o S10 Aqui é o S10 Aqui é o S10 Aqui é o S10